Mano, você tá cortador então, de tudo? Tá assim, você cortou o Rogerinho. Tá, então. Tá cortador. Se você tirou o Rogério do trono dele, é porque ele... Né? É bom. Pega aqui, ó. Pega aqui antes, isso aqui, ó. E aí, doutora, belezinha? Jão, é o seguinte. O Rogério falou que vai vingar você hoje. Certo? Não, no relo, no pipa. Aceita o desafio? Eu quero. Você e o Rogério. Tá bom. Só que você vai empinar com a minha linha, que o Rogério pegou a sua. Mas é bom que você enrola a roca aqui, ó. A roca já tá aqui, já. Aquela linha ali parece uma pedra, meu menino. Ó, ó. Ó, parece uma rocha. E aí, vamos? Vamos. Ó, o peixinho dele já tá aqui, rapaziada, da Volvo. Certo? E é o seguinte. Jão, o esquema é você... Pega a caetilha aí, ô... Rapaziada, ó. O Jerinho, o Joãozinho. Pô, eu tô confundindo vocês, Jão. Vocês estão com a mesma roupa? Não, ele tava sentado ali, eu tava vindo, não parecia o Rogério. Aí, ó. É igualzinho. É igualzinho. É o seguinte. Meu pau, Júlio. Vai enrolar a dente de tubarão aqui já? Eu vou bater nesse jeito. Rapaziada, ó. A dente de tubarão tá aqui. Fio 4, 3 passada áspera. Quem quiser adquirir essa linha, link na descrição. Pode comprar a calinha top, vocês não vão se arrepender, certo, rapaziada? Você vai subir da onde, Jãozinho? Então, ó. Vai subir da onde? Daqui. Pode ir para, então, rapaziada. É o seguinte. Hã? Não, só amarra aqui, ó. É o espaço. Só vou mostrar o pipa com o Rogério, vai subir ali, família. Deixa eu ver esse pipa velho aí que eu arrumei pra você. Ó o murchinho, rapaziada, ó. Cruz, certo? Sabe aí, ó. Sabe aí, cara. Calma aí, ó. Sabe aí, mano. Deixa eu ver esse pipa velho aí. O pipa velho é o que você não consegue comigo. Mentira, eu que dei pra ele esse pipa aí, rapaziada. Vamos lá aqui, ó linha que nós vai? Ah, essa linha pedra aí, né? Rocha. Se quiser ir lá, ó, adquirir. Rapaziada, ó. Ó o Pipinha aqui, o Jãozinho vai empinar. Cortar a envergação aí, parceiro. Almei pro Júnior aqui. Murchinho, certo? Cruzinha. Vai querer colocar lá de baixo, o Jãozinho? Vai querer colocar lá de baixo? É? Vai querer colocar lá de baixo? Rapaziada, ó. Esse aqui não vale, certo? Já vou tirar aqui agora. Pode tirar, rapaziada, não? Não, porque você não coloca na rabiola, Jão. Bota na rabiola aí, ó. Amarra aí, ó. Não, bota isso aí. Olha o tamanho do chicote, rapaziada, ó. Tamanho do chicotão. Tamanho do chicotão, Júlio. Tá, poxa. Tirou da dente de tubarão, rapaziada, ó. Aí não tem condição, não. Mas é isso, meu. Tá iniciando mais um vídeo muito top aqui no meu canal. Se você é novo e tá chegando agora, seja muito bem-vindo, certo? Rebante do hoje, é ele um besta do Joãozinho aqui, entendeu? Já comenta aí quem que você acha que vai cortar. Não esquece de deixar o like. É, eu vou colocar. Boa. Não esquece de deixar o like, meta de 10. Não like nesse vídeo, se inscreve, que a gente tá arrumando um milhão. Falta muito pouco pra gente atingir essa meta aí, certo? É isso mesmo. Fala aí. Carregaram o... Hackearam o canal do Edirinho aí dentro. É isso, rapaziada. Imagina, mano. Deus é mais. Conseguimos recuperar o canal aí, certo? Bom, então, ó. Passa lá no meu Instagram, pessoal Candelano, que eu posto o meu dia a dia pra vocês. Tem bastante conteúdo pra vocês. Certo? Ah, o dele tá muito gigante. Né, é isso, família. Comenta se você já empinou com o chicote ou não. Vai ser daquele jeito, certo? Então vai enrolar dentro do tubarão aqui e vambora. Rapaziada, ó. Vou subir o peixinho do Joãozinho aqui agora. Certo? O Jairinho já subiu a pipa dele, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? E vambora, família. Rapaziada, consegui colocar pro Joãozinho aí, certo? O Jairinho tá ali. Tá mó ventão forte, Joãozinho. Ele já tá na vantagem que o dele é pipa, certo? Cadê? Já pode mandar a busca já, parceiro-seiro. Vamos embora. Eita. Eita, desceu mesmo. Nossa senhora. Nossa, Joãozinho. Mais já, meu mano. Chicote do caramba. Chicote da dencha de tubarão, meu mano. Caramba, Joãozinho. Rola a parada aí, meu mano. Caramba. Coitou nada. Eu tô morrendo pelo chicote. Nossa, você me colocou aqui, meu irmão. Pode subir outro? Não, eu não vou colocar o chicote tá até a sua casa, velho. Não, não tem certeza não. Ô, o chicote tá na dencha de tubarão aí, tá? Só pra avisar. Tá assim. Tá assim. Rola aí, rola aí. Opa. Vamos subir outro peixinho que sobrou aqui, ó. Caramba, mano. O Joãozinho muito... Tem dois, mas tem dois. Não, mano. Já tem um pronto aqui, ó. Os dois tá prontos, Joãozinho. Nossa, esse touro. Agora a semana já tá com o outro, hein. Ó. Vamos ver, rapaz. Vê se não pega a rabiola agora, meu mano. Vai na linha. Vou subir pro Joãozinho aqui o peixinho, certo, rapaziada? Vai acompanhando, deixa o like. Vamos ver se ele consegue recuperar aí. Eita, é o seguinte, ó. Acabei de colocar o peixinho do Júnior no alto aqui. Segunda chance pra você, meu mano. Vê se não pega no chicote. Manda a busca, ro-ro! Vem na linha, tá no chicote. Aí, ó. É isso aí, é isso aí. Na linha. Eita, eita. Na mão. Vai, Rogerinho. Ixi, 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 ixi. Puxa, ro-ro-jãozinho, puxa. Descarrega, descarrega, descarrega. Descarrega mais, pô, é? Aí, ó. Exi, maria, agora já foi. Eco! É o Jojo, né, vida? Eco! Quer pegar desse tubarão Ou quer fazer o que Tá Poxa Quer enrolar desse tubarão Júlio Quer enrolar desse tubarão Tá difícil Quer enrolar desse tubarão Quer enrolar desse tubarão Quer enrolar desse tubarão Coitou pelo chicote desse tubarão Agora quer enrolar desse tubarão Ainda tem condição não Vamos embora rapaz O Jairinho vai estar subindo o outro ali Vamos ver se ele vai cortar o Joãozinho agora O Joãozinho já está ali Quero só ver Vamos embora Rapaziada O Jairinho acabou de subir um ali O Júnior já está injuriado Que não corta nada Vamos embora Quero só ver Quero só ver Quero só ver Representar Ele falou que vai vir na mão O Joãozinho Quero só ver Olha eu passando uma coisa Ó louco Viva rapaziada Que o Joãozinho Só entrega e estirante É É É É É Quer adentro do tubarão Júlio É 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 O Júnior Quer adentro do tubarão João Quer adentro do tubarão Você quer adentro do tubarão Você quer adentro do tubarão Você quer Você sabe que ele só empira com adentro do tubarão Que é a melhorzinha Quer essa linha velha aí não Você sabe né Pode quebrar aqui e deixar embora Essa linha velha cheia de nó aqui Você quer Você quer Você quer Você quer adentro do tubarão Você quer enrolar um pedacinho Deixa eu enrolar um pedacinho Eu quero enrolar Você quer um pouquinho Você quer Ô Não Ai Calique Ai Rorô Não pode saber Meu mano Você tem que cracar adentro do tubarão Meu mano Você sabe Você sabe rapaziada Ó É o seguinte família Ó Joãozinho amassou aí Entendeu Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Certo rapaziada Tá tendo bastante relo Pra vocês aqui no canal Entendeu Ai Júnior Pode jogar essa roca fora aí Jão Joga lá pros caras lá Joga essa roca fora aí Pode jogar fora aí Jão pode jogar Joga fora a roca lá Tira já Tira já perto Da minha ali já Não tá dando não Jão Tá dando não Tem que tirar essa aqui Perto Tá contaminando aqui Rapaziada Tem que jogar isso perto Aqui ó Tem que jogar isso perto Aqui ó Olha lá Tá contaminando o bagulho Rapaziada Certo O bagulho é dentro de tubarão Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo vídeo Um forte abraço Pra todos vocês aí Falou